Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Lumena vai à prisão onde está Nego Di e zomba do comediante. A ex-participante do BBB21, Lumena Aleluia, não está perdendo tempo em zombar do seu ex-aliado de confinamento, Nego Di. A influenciadora voltou a atacar e foi ainda mais ousada. A jovem foi até a penitenciária estadual de Canoas, onde Nego Di está encarcerado, acusado de estelionato. Lumena resolveu fazer uma visita e acabou deixando um recado bem debochado para o humorista, usando um megafone. Vídeo com a fala de Lumena será exibido ao fim da matéria. A influenciadora mandou um recado satirizando a situação de Nego Di. Ela mencionou a doação ínfima de 100 reais que o comediante repassou para as vítimas do Rio Grande do Sul. Na época, ele havia alegado ter doado um milhão de reais, o que se mostrou ser uma em verdade após a justiça realizar a quebra do seu sigilo bancário e desmascarar a farsa. Além de satirizar a doação, Lumena também aproveitou a ocasião para zombar das aspirações de Nego Di de retornar à TV Globo. O ato de zombaria foi amplamente compartilhado e comentado nas redes sociais, com muitos internautas elogiando a atitude ousada da influenciadora. O Aqui Tem Notícia entende que Lumena levou a comédia a um nível extremo e acabou superando Nego Di, que é o especialista nesse quesito. No entanto, percebe-se que o humorista esqueceu seu ofício, que consiste em alegrar pessoas, e passou a fazer o inverso, entristecer pessoas. Agora, vejam o vídeo de Lumena debochando da situação de Nego Di e tirem suas próprias conclusões. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Alô, Nego Di, tá na palma de resistência, né pai? Mas eu vim te ajudar aqui, ó, camisinha extra-large pra você, lubrificante dos melhores, meu pivete. Vem cá, Nego Di, que história é essa de R$ 100,00, Nego Di? R$ 100,00 não dá pra desentupir uma pia, quanto mais ajudar o povo na enchente, Nego Di. O gerente do tigrinho me ligou e falou no mãe, converse com ele, porque tá demais. Você me falou que queria voltar pra Globo, mas precisava ser pela reportagem do Fantástico, Nego Di. Você me mandou mensagem e falou, quero voltar pra televisão, mas precisava ser pelo Datena, Nego Di. Quer seguir e fique sua jornada, meu pivete? Tchau. 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 Tchau.